Olá, aqui é o Dr. Eduardo Dinetti. O tema, o tópico destes vídeos no plural é sobre o transtorno ou os transtornos do espectro autista. Olá, meu nome é Glauco De Vita, 46 anos, sou músico e atualmente faço formação em teatro. Bom, estou aqui para falar da síndrome de Asperger. Eu tenho síndrome de Asperger, fui diagnosticado em agosto de 2019, aos 45 anos. Esse primeiro vídeo que você vai ver agora é o depoimento do Glauco. Quem é o Glauco? O Glauco é um autêntico portador da síndrome de Asperger. Evidentemente que não é assim que você apresenta uma pessoa. Esse aqui é meu amigo portador da síndrome de Asperger, e essa aqui é minha amiga portadora de transtorno bipolar. Não! Mas se você não entender, se você não ouvir, ver essa primeira parte aqui, essa introdução, você não vai entender o projeto que eu e o Glauco estamos fazendo. Eu sou obrigado, em razão do Código de Ética Médica, não permitir que nós, médicos, mostremos, façamos exibição nem de fotos, nem de imagens de pacientes nossos. Eu quero deixar aqui registrado que o Glauco não é meu paciente, eu não o conheço pessoalmente. Nós nos conhecemos aqui no canal. Eu entrei no canal dele e ele é músico, e nós temos esse interesse em comum que é a música. Passamos a nos corresponder e desenhamos, projetamos essa ideia de fazermos um vídeo onde ele, sendo portador da síndrome de Asperger, ele vai dar o depoimento dele na primeira parte, que é nesse vídeo aqui, e depois eu vou voltar falando sobre algumas das coisas que ele diz, porque tem alguma terminologia específica e técnica no que ele vai falar. Não que ele tenha dificuldade de se expressar, muito pelo contrário, você já vai ver o que ele próprio vai dizer sobre a síndrome de Asperger e sobre ele próprio. Mais uma coisa importante também, antes da gente ver o vídeo do Glauco, é o seguinte, o Glauco é um músico, ele tem um talento que eu considero excepcional. Assim, o lado positivo é que você sabendo a sua configuração, você vai lidando melhor. Então, por exemplo, eu sempre fui músico, a minha hipersensibilidade auditiva, eu usei a meu favor tendo o tal do ouvido absoluto, eu tenho o ouvido absoluto, que é saber decodificar as notas. Está na descrição do vídeo o link para o canal do Glauco, o Devita, que é o nome dele, e eu quero agradecer ao Glauco, porque nós juntos, por ele ter aceitado essa ideia, que eu propus essa ideia, e depois deu ideias também, de nós fazermos esse projeto para ajudar você, a familiares, você e familiares, a entender o que é a síndrome de Asperger. Depois dessa primeira parte do depoimento do Glauco, a primeira parte do depoimento dele, eu vou fazer um outro vídeo, onde eu vou colocar a segunda parte do vídeo dele, onde ele já não faz mais a descrição do transtorno dele, ou seja, do transtorno de Asperger. Ele fala, ele menciona algumas recomendações que ele dá. Olá, meu nome é Glauco Devita, 46 anos, Sou músico e atualmente faço formação em teatro. Bom, estou aqui para falar da síndrome de Asperger. Eu tenho síndrome de Asperger, fui diagnosticado em agosto de 2019, aos 45 anos, e vou falar de algumas características minhas sobre isso, que sejam comuns a quem tem Asperger. Asperger, que faz parte do transtorno do espectro autista. A gente que é Asperger, diferente das outras modalidades de autismo, a gente tem facilidade verbal, a gente tem fluência verbal, e a cognição não é nem um pouco afetada. até pelo contrário, a gente tem mais facilidade para lidar com o conhecimento também. E uma questão que é comum é a hipersensibilidade. Eu tenho uma hipersensibilidade auditiva e a luz. Essas são as mais aguçadas. Também tenho o tátil, mas essa tátil é oscilante. Eu tenho uma hipersensibilidade maior realmente a sons. Então, por exemplo, se um garfo cair na sala, cair no chão, aquele barulho entra no meu cérebro de uma maneira extremamente irritante. Então, é uma questão muito complicada lidar com sons, com multidões, aquela coisa ruidosa, porque tudo é muito amplificado, é muito amplificado, é extremamente amplificado. Eu achava que era uma frescura minha. Nossa, não aguenta nenhum barulhinho, não aguenta nada disso e tal. Eu achava que era frescura. Mas, depois do diagnóstico, eu passei a me proteger usando tampões de ouvido. Outra questão, a surdez social. Eu chamo de surdez social, que é o seguinte. Se as pessoas começam a trocar olhares de alguma maneira, ou um texto muito cheio de sutileza, muito cheio de ironia, eu não consigo entender nada. É claro, alguma coisinha eu consigo entender, agora que eu tenho 46 anos, muito treino, ao longo de muitas décadas, eu consigo entender. Mas é pouquíssimo. Então, eu preciso, numa comunicação mais séria, eu preciso que ela seja direta, seja explícita, porque a gente se atém muito ao discurso. A gente é literal no discurso. Esse é o ponto. E outra coisa, hiperfoco em assuntos. Quando você cisma com o assunto, vai fundo nele, é tão fundo, que você se torna quase um especialista em pouquíssimo tempo. A gente deixa de comer, deixa de dormir, deixa de fazer outras coisas, porque está dedicado àquele assunto. Então, por exemplo, este ano, eu estou dedicado à minha formação em teatro. Então, fechei para o resto do mundo. Quero saber de outras coisas. Então, é por aí. O lado positivo é que você, sabendo a sua configuração, você vai lidando melhor. Então, por exemplo, eu sempre fui músico. A minha hipersensibilidade auditiva, eu usei a meu favor, tendo o tal do ouvido absoluto. Eu tenho o ouvido absoluto, que é saber decodificar as notas de... não só de músicas, mas eu consigo decodificar notas de motores, buzina, eu sei que nota que está tocando. E para mim, música é estímulo, não é relaxamento. Então, eu não consigo relaxar com música, ao contrário dos neurotípicos, né? De quem não tem essa hipersensibilidade auditiva. Para mim, música é muito estímulo. Eu não... não relaxo, porque o meu intelecto começa a trabalhar nas estruturas e tal. Por quê? Eu... o intelecto é uma forma de... de... tentar... diminuir a intensidade do barulho. Por isso também que eu sou músico, acho. Porque aí eu faço uma coisa sobre a qual eu tenho controle. Eu tenho controle sobre o que eu estou fazendo. É, então, isso me permite. E... Então, é isso, né? A questão da surdez social, a questão da hipersensibilidade, do hiperfoco. Bom, então, essa foi a primeira parte do depoimento do Glauco de Vita. Glauco de Vita. de Vida. O Glauco, muito obrigado, um grande abraço para você por esse depoimento, meus parabéns. A segunda parte vai vir depois, como eu já falei. E, algumas coisas que o Glauco diz que são importantes se entender é o seguinte, ele usa alguns termos como, por exemplo, neurotípico, que é um neologismo, na realidade, é uma palavra que é usada especificamente dentro do grupo de comunidades terapêuticas de autistas para diferenciar quem é da comunidade ou quem não é da comunidade, ou seja, quem é autista e quem não é autista. Esse é um dos termos que ele usa neurotípico. Outra coisa muito importante que ele fala sobre esse foco muito intenso sobre um assunto só, isso é comum dentro da síndrome de Asperger. O paciente, a pessoa portadora da síndrome de Asperger, eu digo paciente porque eu trato de portadores de ambos os transtornos, porque eles têm um interesse, muitas vezes, muito focado em um único tópico. Por exemplo, se um portador da síndrome de Asperger se interessa por astronomia, ele vai ficar super informado sobre astronomia. Ninguém venha falar nada com ele no sentido de contradizê-lo porque ele vai dar um banho literalmente sobre o assunto. Se o portador de síndrome de Asperger se interessar por modelos de celulares, ele vai saber como ninguém com relação a modelos de celulares. Outra coisa também que ele diz é sobre essa surdez. Ele usa o termo surdez. É a dificuldade que existe dentro dessa síndrome de compreender a linguagem, as expressões verbais e não verbais da outra pessoa. Então, no transtorno de Asperger não se tem muitas vezes a facilidade como os chamados neurotípicos, quer dizer, não autistas como o Glauco menciona, não se tem a facilidade de se compreender o que se está dizendo pela linguagem falada, por expressões. Por isso ele diz no depoimento dele que é necessário ser muito direto sobre o assunto, sobre aquilo que você quer explicar porque a pessoa tem uma pobre portadora do transtorno de Asperger e uma pobre empatia que é essa capacidade de você perceber o que a outra pessoa está dizendo ou querendo dizer ou sentindo, principalmente sentindo. Então, essa é a primeira parte do depoimento do Glauco de Vita. O Glauco de Vita ele é músico, ele como disse, ele está fazendo curso de teatro e ele é um cantor muito talentoso. Não deixa de acessar o canal dele, está aqui embaixo como eu disse na descrição, porque realmente vale a pena quem gosta de música, eu e ele somos músicos, a gente tem esse interesse comum e lembrando que o Glauco me deu autorização para publicar, evidentemente, esse vídeo. A gente está fazendo esse projeto juntos. É importante dizer também, para finalizar, que esse transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que ele foi modificado. O que eu quero dizer com isso? A classificação tradicional, mais antiga, e que não quer dizer que por ser mais antiga seja melhor ou pior, ela mantém a separação entre o Autismo e a Síndrome de Asperger. Já os norte-americanos com o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, fizeram essa mescla dos Diagnósticos e é o que eu vou explicar fora da câmera para você entender e não deixe de ver a segunda parte do depoimento do Glauco onde ele dá algumas recomendações a quem é, enfim, portador do Transtorno de Asperger, para familiares e para, enfim, quem quiser interessado, quem estiver interessado. não deixe de participar, deixe o seu comentário, se você for portador da Síndrome de Asperger, seja muito bem-vindo ou bem-vindá, aqui neste canal você vai ser acolhido ou acolhida com amor, carinho e muita atenção. Então, muito obrigado, até a outra parte do vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!